Hoje, dia 11 de novembro, a igreja celebra o dia de São Martinho de Tor. São Martinho nasceu na Hungria por volta do ano 316. Seu pai era comandante do exército romano. Sua família era pagã, mas desde jovem, São Martinho tornou-se cristão. Foi batizado aos 22 anos. Tornou-se monge e discípulo de Santo Hilário. Em 360, fundou uma comunidade de montes e construiu o primeiro mosteiro da França. Visitava as aldeias pagãs, pregava o evangelho e construía igrejas. Onde encontrava resistência, fundava um mosteiro, operando muitos prodígios em benefício dos pobres e doentes que tanto amparava. Foi eleito bispo da diocese de Tour em 371. Exerceu o bispado por 25 anos. Morreu em novembro de 397. Minha oração. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Martinho de Tor, animado de ardente caridade e da fé, que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Martinho de Tor, rogai por nós.